Vamos pegar os normal? Bora? Bora. Betis e Fluminense. Dá jogo, não? Dá jogo? Ah, Fluminense é favorito, não é? Dá jogo, acho que sim. O quinto do francês. Bota no Brasileirão, ganha? O quinto do francês é o Rems. Satozono. Ganha? Com quem? Quinto do Brasileirão, Fluminense. Não, não, bota ele no Brasileirão, vai fazer o quê? Não, não se cria. Não se cria. Vamos falar de nível técnico? Entendeu? Aí, quando você fala assim, Ah, é porque o futebol brasileiro, pô, é uma puta sacanagem. Porque a comparação na tua cabeça vem o Manchester City. Novo Horizonte. Não, peraí, cara. Isso não é justo. O Manchester City, o Bayern de Munique, o Barcelona, o Real Madrid. Aqui tem uns sete, oito times lá que você tira da lista. Por quê? Porque esses oito times hoje, eles representam uma coisa surreal. Que é a união do que há de melhor nas seleções. Sendo que as seleções eram o que havia de melhor nos clubes. Mas olha que coisa curiosa. A final da Champions, eu não vou falar foi uma merda porque é escrotidão da minha parte. Mas foi um jogo ruim. Sim, a final, né? E Flamengo e Atlético Paranaense, que foi a final da Libertadores, também foi um jogo sem brilho. E nós estamos falando da nata, da nata dos continentes. Aqui aí eu acho que o jogo é aquele jogo que você tem que ganhar e não jogar, né? Foda. Pô, mas teve uma Libertadores, Corinthians e Palmeiras, se eu não me engano. Dida de um lado pegando muito o Veloso do outro lado. Aí você olha para os dois times, meu irmão. Por isso que a gente é saudosista. Meu filho quer comparar Lebron com Jordan. Eu falei, não dá. Não, mas o Curry, eu falei, não dá. Eu nem gosto de basquete. Não dá. Aí ele falou assim, você fala que eu sou modinha, mas o Curry tem cinco títulos. Então quando você começou a gostar do Jordan atrás, você também era modinha. Bom, então o Senna tem três títulos e quarenta vitórias. O Lewis Hamilton tem cento e pouco. Então não vamos discutir se o Senna foi o melhor. Mas quem você acha que é o Senna? Na história? Porque os três títulos e as quarenta vitórias do Senna são em outro contexto. Entendeu? Completamente mais difícil, mais heróico, mais responsabilidade dele, etc. Largando e último e passando todo mundo. Os títulos, se você pegar os títulos, por exemplo, do Vettel, né? Sebastian. Meu irmão, ele tem mérito? Tem. Mas assim, ele pegou um carro que atropelava todo mundo e ganhava. Pô, mas é uma temporada inteira, Rita. Ok, mas irmão, você acha que o Verstappen tem mérito? É um puta de um piloto. Mas o mérito do Verstappen é perto do mérito do Senna em bater o Proust na mesma McLaren. Completamente diferente. O Verstappen corre sozinho, irmão. Não tem ninguém em volta dele. Entende? É outra parada. No capricho, como diria Sérgio Maurício. Por feira, porra. Sérgio Maurício. Você tá louco. Você tá louco. Sérgio Maurício tá voando. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Aliás, um time massa da Band, a Mariana Beckins, gigantesca. A Band tá tirando onda com a Fórmula 1. E tá legal, né? Começa antes, dá um pré-jogo, um pré-corrido. Eu que amo Fórmula 1. Eu tô curtindo demais a Fórmula 1 na Band. E tá bombando, graças a Deus. Demais. Mesmo com a temporada, que cena tá difícil, tá ruim, cara. Tu acha o Senna disparado? Porque o Schumacher não era pica, né? Schumacher, Senna, Hamilton. Dos que eu vi, né? Eu não vou colocar fãs. Quem na frente? Esses caras. Schumacher, Senna, Prost, Hamilton. Vou colocar um que não tem os títulos, sabe? O que o Catayama? Alonso. Monstro. Monstro. Aí você pega ali pra mim. Mete o Rubinho, massa. São seus amigos. Tem que botar na lista, irmão. Não, nessa lista, não. Nessa lista. Cara, mas o Rubinho, ele tá na estocada arrebentando. Eu nem falo com o Rubinho. O que é isso, Rick? Não, eu não sou amigo do Rubinho. Tretas? Não, eu não conheço. Ele não me conhece. Eu não gosto dele. Não, não. Porra, tu é amigo do massa. Como é que o Rubinho te conhece? Não, eu não sou amigo. Não, ele me conhece. Tanto que ele me bloqueia no Instagram, no Twitter. Mas eu não tenho tretas. Tu zoou o cara? Não. Zoou, claro que eu zoou. Mas eu sou ferrarista, cara. Eu não torço pro Rubinho. Eu torço pra Ferrari. E eu acho que o que ele fez com a Ferrari foi uma merda. Então, como eu devo ser um dos poucos brasileiros que acha isso, ele não gosta de mim, não gosta dele. Pra nós leigos de Fórmula 1, acho que a galera que é mais bola... Hoje sim, hoje não. É isso. É o dia do hoje sim, hoje não. Pô, mas o chefe falou, abre. Uhum. Por que ele não abriu? Ele abriu, pô. Não, ele abriu na última centímetro pra mostrar pro mundo inteiro que era armado e fudei a imagem da Ferrari. E a Ferrari tomou a maior vaia da vida dela. Pô, o cara... Mas aí tu vai botando... É igual o cara chega em casa, o namorado, a namorada, tá no sofá com o outro, você troca o sofá? Não, troca o sofá. Primeiro, por que você assinou? Você sabia que você era o piloto 2? Pô, mas era da Ferrari. Então. Você não quer ser reserva do Barcelona? Então, se você quer ser reserva, você aceita a reserva. Isso. Então, você aceita a reserva. Sim. Aí, dali, pra mim, você tem duas opções. Ou você ouve 10 voltas atrás, deixa ele passar e diminui, e deixa o Macra passar como se fosse uma corrida normal e não fode a imagem da equipe e faz o que você foi pago pra fazer. Ou você tem colher e fala, não, hoje não. E ganha a corrida. O que ele fez, pra mim, vai no extremo do... Ele fez merda nas duas estações. O Senna ganharia. O Irvine deixaria passar. Não podia ser demitido. Ele fez uma cena onde ele jogou o mundo contra a Ferrari e se preservou da demissão. Por quê? Porque se você chegasse no vestiário, no boxe aquele dia, e eu teria feito... Fala assim, Rubinho, você tá demitido. Por quê? O mundo inteiro ia ficar do lado do Rubinho. Nossa, olha só, mandaram ele abrir e ele ainda foi demitido, coitadinho. Porque o mundo gosta do coelhinho, o mundo não gosta da raposa, né? Só que o Rubinho gostava de ser o coelhinho. E eu não gosto de coelhinho, mas eu gosto da raposa. Eu gosto do Schumacher. Eu gosto do Alonso. Entendeu? Eu gosto do cara que na primeira estreia... Aí o Tom Senna versus Proust. Tom Senna, você tem que ter um pouco de cuidado. Esse aqui é o Alon Proust, campeão mundial. Então, não sei o que. Pode deixar a primeira curva, bum, dividiu os dois. E aí, o que foi? Eu vim aqui pra ganhar, caralho. Eu não vim aqui pra prender com ele. Vai tomar no cu. Você não era foda. Eu não lembro muito bem, mas é foda. O campeão é assim. Então, assim, eu não tenho nada contra a pessoa, né? Eu não sabia que tu era ferrarista pra caralho, assim, não. Só que... O meu celular. Primeiro que tu nem cabe. Vamos começar aqui. Eu dirigi uma Ferrari. Sério mesmo? Eu dirigi. Porque tu é grande... Quem não conhece o Henrique, a pessoa... Você tem o que, o 90? O 85. Tu é grande pra caralho. Tu é largo. Hum... Não, ele é de largos e... Ah, que buracão! Cara, não dá pra falar porra nenhuma que ele já vai pro... Parece o Tica da Catica lá mesmo. Não fui eu. Foi você, não fui eu. Mas fala aí, por que Ferrari? Se você é na era da McLaren... Eu não, porque eu torço pra Ferrari. Eu acho foda a Itália inteira torcer pra Ferrari, a história da equipe, eu acho muito foda. Eu gosto da Ferrari. Já comprou uma Ferrari? Não tenho, a menor condição. Eu tenho tudo da Ferrari. Menos o carro. Eu tenho lápis, caneta, papel, boné, camiseta, miniatura, tudo que você... Agora, porra do carro, realmente não vai dar esse mês.